Sofia Valverde, Igor Jansen, Rebeca Bravanel e vários outros famosos marcaram presença na noite de terça-feira, 21 de novembro, na pré-estreia de As Aventuras de Poliana, o filme, em São Paulo. Vamos saber como foi esse tapete vermelho. Eu sou o Neto no Com e este é o Neto no Pop. Mais uma novela de sucesso do SBT estreia nos cinemas. As Aventuras de Poliana, o filme, que vem baseado nos folhetins As Aventuras de Poliana, de 2018 a 2020, e Poliana Moça, de 2022 a 2023. Dessa vez, a obra mostra a protagonista Poliana, vivida por Sofia Valverde, enfrentando os dilemas da vida adulta. Segundo o trailer, a gente já sabe que a jovem vai trabalhar em um resort e acaba fazendo várias descobertas sobre o meio ambiente, mercado de trabalho e também sobre a vida amorosa, né? A proposta do que é que vai ser da gente com a Linde se ter que ir posterior? É sobre confiar e acreditar que mesmo, em meio à pior situação, a gente pode reagir e tornar as coisas melhores, mesmo que pareça impossível. Espero que eu não me arrependa disso. Oh, pelos meus cálculos, as possibilidades de acontecer algo na estrada e no hotel... Na terça-feira, 21 de novembro, rolou a pré-estreia do filme no Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo. E reuniu grande parte do elenco e convidados ilustres. A protagonista, Sofia Valverde, de 18 anos, apareceu ao lado do namorado, Rafa Almeida, de 24, filho da Solange Almeida, com quem assumiu romance recentemente. Eles posaram para fotos e trocaram beijinhos. E aí, o que vocês acharam do look da Sofia? Com esse vestidinho quadriculado, verde, tudo muito curtinho, por conta do calorão que estava fazendo, né? Ela também optou por esse tênis branco. O Igor Jansen, em sucesso no folhetim, que também protagoniza o filme, arrasou no tapete vermelho e posou sorridente para as fotos. Ele estava com camisa e calças verdes, além de um tênis bem descontraído na cor laranja. Depois, ele acabou tirando a camisa e ficando de regata branca. Aos 19 anos, o galã da nova geração esbanjou beleza e simpatia. Igor também posou para fotos ao lado do Enzo Krieger e Duda Pimenta, além do diretor do filme, o Claudio Boekel. As apresentadoras Patrícia Bravanel e Rebeca Bravanel também marcaram presença na pré-estreia. Até porque, além de ser um sucesso do SBT, o roteiro foi escrito por ninguém mais e ninguém menos que a mãe delas, a Iris Abravanel, e é claro que elas foram prestigiar. Eu acho que foi um sucesso, porque todo mundo gostou, todo mundo riu e alguns até choraram. Rebeca N esteve ao lado do marido, o jogador Alexandre Pato, e recebiu a barriga de grávida. Ela está esperando o primeiro filho do relacionamento. Recentemente, ela anunciou no Teleton que se trata de um garotinho. Patrícia preferiu um look todo preto, coberto, com gola, inclusive, com direito a um colar prata. Já Rebeca investiu nas sendas em um look todo branco e com mangas. Olha ela aí toda felizona já exibindo a barriguinha de grávida. Gente, eu estou aqui na pré-estreia de Poliana e é filme agora. Então, assim, só expectativas boas e eu quero convidar você para vir na estreia, tá? Tá o máximo, eu já sei de alguns spoilers, mas eu tenho certeza que você vai amar. A estreia é dia 30, acabei de estar sabendo. Bora, vamos? Estou entrando, hein? Confira agora outros atores que estão no filme e que marcaram presença na pré-estreia. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí, o que acharam da Poliana virar filme? Já querem assistir? E o que acham da pré-estreia com a presença dos atores e atrizes Além das apresentadoras do SBT? Deixa aqui nos comentários qual é o seu look preferido Bom, por enquanto é isso, beijão, até mais, tchau!